Fiz essa canção pra você Que fez em mim um sentimento nascer Mais um dia que eu acordo pensando em você Fiz essa canção pra dizer Que mesmo longe nunca vou esquecer Nossos momentos juntos, seu sorriso, tudo em você Tive o seu amor pra mim Nunca me esqueça, pois não te esqueci Nem o tempo apaga sentimento lindo assim Só você e eu, nosso segredo Não somos culpados se o amor nasceu Naquele beijo Tão apaixonado Tão apaixonado Tive o seu amor pra mim Nunca me esqueça, pois não te esqueci Nem o tempo apaga sentimento lindo assim Só você e eu, nosso segredo Não somos culpado Não somos culpados se o amor nasceu Não somos culpados se o amor nasceu Naquele beijo Tão apaixonado Tão apaixonado Tão apaixonado Só você e eu, nosso segredo Só você e eu, nosso segredo Tão apaixonado Tão apaixonado Tão apaixonado O que é isso?